Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, fica aqui o convite para você se inscrever e, claro, fazer parte aí da nossa transmissão do nosso sistema, tá bom? Bom, hoje é 2 do 5 de 2021, domingão, e o horário que você confere agora comigo é a PT Rio 1420, a famosa PT 14 do Rio de Janeiro. Tá tudo pronto, preparado? Esquece não, hein? Assinale o sininho, se inscreva no canal e deixe aquele joinha esperto para ajudar o canal. Bora lá! PT 14, vem aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!